Mais um trabalho da equipe do Inspetor Bastos da Polícia Rodoviária Federal aqui em Uberlândia que resultou na prisão de um homem e na recuperação de um caminhão aí, carga inclusive aí de carne. Sem contar que o motorista do caminhão está aí desaparecido, né Inspetor Bastos? Isso, correto. A equipe recebeu a informação de uma empresa de rastreamento que um veículo carregado com carnes havia perdido sinal na BR-153 na região do município do Prato. De imediato, deslocamos a equipe no trecho, na tentativa de localizar esse caminhão e nas proximidades ali da cidade de Monte Alec de Minas, na BR-365, foi localizado um veículo semelhante parado em uma comida caseira às margens da rodovia. De imediato, a equipe realizou a abordagem, sendo localizado um mecânico realizando serviço mecânico nesse caminhão. Perguntado para ele quem era o motorista, ele informou que estava dentro do restaurante. Quando a equipe chegou nas proximidades do restaurante, esse indivíduo correu pelos fundos do restaurante, acessando uma mata aos fundos, mas foi localizado e contido pelas equipes. Informação que tem, da empresa inclusive, que o motorista oficial do caminhão ainda está desaparecido. Correto, o motorista continua desaparecido, provavelmente está sendo mantido refém. As equipes estão tentando localizar esse motorista ainda, estão no trecho na tentativa de fazer esse resgate. E o rapaz preso, né? Chegou a comentar alguma coisa já? De onde deixou? Onde pegou a carga, o caminhão? Não, ainda não. Ele não entrou em detalhes ainda. A princípio o roubo foi realmente na região do município do Prata. Esse caminhão estava carregado com carne, ele saiu do estado do Pará e tinha como destino o estado de São Paulo. E esse trabalho minucioso. Agora, esta aí, juntar as forças, inclusive com outras polícias, na tentativa de localizar esse motorista, né, inspetor? As equipes estão aí, prioridade da polícia, localizar esse motorista. Então, estamos com as equipes empenhadas aí na tentativa de fazer essa localização, esse resgate. Certo, obrigado, inspetor. Parabéns pelo trabalho de vocês. Bom estar aí. Mais um trabalho realizado aí com êxito aqui da Polícia Rodoviária Federal de Uberlândia. E agora, é contar aí justamente com esse trabalho das polícias aí na tentativa de encontrar o motorista.